Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e hoje teremos um vídeo meio estranho Eu estou o dia inteiro sem internet Então eu não posso gravar a maioria das coisas que eu trago aqui no canal Eu não posso jogar lendário porque é servidor Eu não vou jogar de Nubia Pro porque ele já foi gravado e já tem episódio pronto pra lançar pra vocês Eu não posso jogar Mega Casal Craft porque eu não tenho como me conectar com a Cherry porque eu preciso de internet A pergunta que fica é O que que eu posso jogar sem internet? Pois é, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, eu espero que vocês curtam Era pra ver alguma série agora cedo Mas eu não consegui gravar nada, falta de internet Então eu abri a oportunidade de fazer algo completamente diferente aqui no meu canal Como vocês podem ver eu estou no meu MultiMC O MultiMC pessoal, ele é um Launcher Third Party de instâncias do Minecraft Só que ele é muito mais fácil de gerenciar várias instâncias do jogo E a maioria dos youtubers inclusive usam MultiMC E eu tenho aqui um monte de instâncias do Minecraft Minecraft 1.10, 1.12, 1.2.1, 1.12.2 E provavelmente eu devo ter um monte de coisas instaladas nesse negócio Um monte de mapas variados aqui Eu decidi, cara, já que eu estou sem internet Vou mostrar esse monte de coisas que eu devo ter espalhado aí Que eu nem sei o que que tem pra galera Então vamos conferir galera, vamos ver Eu vou tentar coletar as paradas mais legais que eu achar aqui em todas as instâncias que eu tenho do Minecraft Pra vocês É um vídeo muito diferente no canal, mas eu espero que vocês escutem Lembrando, se vocês gostarem desse tipo de vídeo Deixa o like mano, apoia aí E vamos que vamos pro vídeo estranho de hoje Se é o Estivão do Bigodão Suadão que tá aqui é porque eu realmente tô offline Tá, a primeira coisa aleatória que eu vou mostrar pra vocês que eu encontrei aqui É na instância 1.12.2 Minecraft Que é basicamente um cenário plano onde eu faço as thumbnails do canal Pra quem não sabe as thumbnails é aquelas miniaturazinhas das imagens que chamam vocês para o vídeo, tá ligado? E é muito legal que olha só velho Isso aqui por exemplo foi uma miniatura que eu fiz Pra quando tipo, tivesse saindo muito diamante assim Foi algum, acho que foi o vídeo de 5 maneiras muito fáceis de se conseguir diamante Aí eu fiz essa thumb Cara, tem muita coisa, galera Olha só, tem cenáriozinho de thumb aqui ó Que eu montei ó Passagem secreta Aí você vem aqui, posiciona, bem bonitinho E tira uma print screen pro Photoshop e edita Aqui ó, tem só a entrada de uma casa Aqui atrás É orco, velho É orco Aí galera, eu mostrando pra vocês o backstage Como as coisas são feitas por trás aí da produção Tem alguma casa de vila aqui que eu provavelmente Fiz algo Isso aqui é tudo print screen, isso tudo que é pra thumbnail, galera Aqui nós temos uma outra parada aqui Que que é isso? Mano, eu sei que é pra thumbnail, mas eu não sei explicar A gente tem uma casinha minúscula aqui também Não lembro pra que que eu utilizei Se por acaso vocês reconhecerem alguma dessas imagens Que tem muita gente que conhece mais o meu canal do que eu mesmo Deixa aí nos comentários, velho Nossa, aqui em cima tem uma outra, velho Por que que eu fui tão alto, bicho? É uma outra thumbnail Ah, eu tentei simular o Minecraft 2D aqui ó Eu acho que era pra alguma... Algum vídeo meu que falava que o Minecraft ficava em 2D, tá ligado? É, aí ficava... Aí isso aqui foi pra miniatura do vídeo em 2D Tá, olha que legal, galera Galera, a casa do casal Craft Eu ainda pretendo, galera Trazer um tutorial de como construir essa casa, ó Eu construí ela primeiro aqui Aí depois eu reproduzi ela no canal, velho Lá na série aqui, ó É igualzinha Algumas coisas são diferentes Porque aqui tem uma porta e tal Mas aí, ó A casa toda por dentro Pra vocês verem como é que ela é Bem legal Eu acho que ainda vou lançar o tutorial dela Se vocês quiserem Deixem nos comentários E é claro, deixa o like Aqui tem mais cenário com diamante Tem um cenário aqui que eu ia fazer uma parada meio de cabeça pra baixo Olha que legal, velho Isso aqui foi a construção da loja da Apple Acho que muita gente não viu esse vídeo Mas é um tutorial de como construir uma loja da Apple Aqui são os esboços que eu fui tentando fazer Até chegar à versão final que tá aí no canal tutorial Que legal, bicho Aqui, ó Mais fotinhos Aqui é uma casa de noob, né? Vocês podem ver que tá tudo destruído Aqui tem uma pequena ilhazinha Que eu não lembro pra que que eu fiz isso Ah, isso aqui eu sei o que que é Isso aqui foi pro meu vídeo de casa de pro Casa de noob versus casa de pro Só pra print screen mesmo Pro thumbnail E essa aqui seria a casa de pro Porque ela é feita de diamante É bonitona e tal Né? Enquanto essa aqui Acho que aquela outra lá Era a casa de noob Beleza Isso aqui, ó Foi pra uma thumbnail Do Mega Casal Craft Como seria Uma mina Mil anos do futuro Então essa aqui seria a mina hoje em dia 2018 E a do futuro foi essa aqui Olha, eu montei toda uma estação aqui Uma pequena estação Bem futurística Bem legal, inclusive Pra poder tirar a print screen pra thumbnail É, galera Tem um trabalho grande por fora mesmo Dos vídeos Só pra poder tentar entregar pra vocês Coisas legais Nem que seja numa simples miniatura Tá ligado? E aqui pra terminar Olha, a gente tem Um escorregador gigante Que também foi do Mega Casal Craft Foi o maior escorregador do mundo O maior tubo água do mundo Uma coisa assim Aí eu fiz isso aqui Pra justamente tirar a print, ó Uou Tirava a print assim, ó Bem legal Nessa mesma instância Eu encontrei o Saudoso mapa Do mundo de Jess Tá meio lagado Deixa eu ver isso aqui, pessoal Diminui um pouquinho as chunks Tá meio lagado Eu não vou Gastar muito tempo Mostrando ela Mas pra quem não sabe Survival Foi o survival Minecraft Survival Foi uma das primeiras séries Acho que foi a primeira série Survival do canal Foi E basicamente Ela durou mais de 200 episódios Eu construí isso aqui, ó Do nada A tudo isso aqui, galera Cada construção Zinha dessa Foi um episódio e tal Era bem grande mesmo Eu não vou passar aqui detalhadamente Na verdade Eu vou deixar recomendado Aí tá aparecendo várias Recomendações de vídeo Aí pra vocês Que são as horas que eu cito Os vídeos que eu menciono, né Então Tem uma vez que eu apresentei Esse mundo pra Cherry E eu acho que é o vídeo mais atual Nada mudou desde então Então é mais fácil Vocês verem por lá Só lembro que aqui também, galera A gente tinha Aqui, ó A Ilha Moderna Foi um dos últimos projetos Que eu fiz, cara Que aí a série acabou, sabe Porque já tinha dado, tá ligado Eu não tinha muito mais Pra onde ir na série E eu nem queria mais Trabalhar tanto nela Aqui tinha a Vila dos Mobs Dos Montes Manicret Mó legal e tal Mas é isso, galera A série acabou com os 200 episódios Se você não conheceu Acesse a playlist dela Tem uma playlist completa aí Só você ir na abazinha Playlists Que você vai poder conferir Toda a playlist do Survival Eu achei uma belíssima Casa moderna aqui Que provavelmente Eu utilizei Pra alguma thumbnail minha Não fui eu quem fiz Tá, pessoal? Nossa Vamos dar uma olhada Nessa casa, galera Velho Esse vídeo Vai ser um vídeo Mais aleatório Do meu canal Mas é o que dá A gente tá sem internet Alô Como é que eu entro aqui? Deixa eu pegar A Stone Pressure Plate aqui Opa Beleza Tem um cachorrinho aqui Olha Temos uma cozinha americana Olha o conjunto de quadros Mano Essa casa é linda Olha só, mano Sofazão Da hora Temos aqui Uma mesa gigantesca Pra galera comer Deixa eu ver aqui fora O que que tem Temos uma varandex Aqui Grandaça Tem piscina A casa? Aqui tem todo um caminho Velho Essa casa é gigantesca Tem uma área de churrasqueira Aqui Só não tem piscina Mano Casão desse Não tem piscina Oxi Tá Vou entrar Nossa Aqui ó A gente tem uma área de estante Mano Tem uma área de estoque Aqui Ó Baú Só pra diamante Só pra ferro Só pra ouro Só pra madeira Mano Que chique Essa casa Acho que isso aqui é uma garagem Tá galera Eu acho que isso aqui é uma garagem Beleza Galera Infelizmente Eu não posso passar o download Nesse mapa Porque Eu não sei que mapa é esse Cadê os quartos? Como é que eu subo? Aqui pra baixo tem coisa Vamos subir primeiro Opa Nossa senhora Beleza Temos aqui os quartos Ó Temos aqui Um quarto Nossa Desire Mano Que bonitinha Mais uma varanda Caraca Mano Isso aqui é uma mansão mesmo Temos aqui um banheiro Olha mano Você sobe aqui Ó Tem um chuveiro aqui Isso aqui é o que? Esse aqui é um chuveiro não? Esse aqui será como a jacuzzi? Não Isso aqui não é uma jacuzzi Nem parece Não Esse aqui é um chuveiro Olha Tá saindo água Olha Fica indo e voltando Que legal Dá pra você ligar e desligar mesmo O chuveiro funcional Que doido Zé Beleza Ahn Cadê aquela escada Pra gente poder descer Velho Eu tô realmente curioso Cadê a escada? Aqui ó Achei Vamos descer Ah Tem piscina assim Que a gente tem Nossa velho A gente tem um home tido aqui Olha só velho Uma Uma sala de cinema Com a lareira enorme Outra cozinha Isso aqui é uma mesa de sinuca Caraca Mano Que casa da hora Desculpa por não ter o link de download Galera E aqui Piscinau né velho Piscinau Uou Tchibum Temos aqui uma Ela tá aqui Sabe o que tem lá embaixo? É uma banheirinha Tá ligado? Uma espécie de jacuzzi Nossa Isso aqui Nossa Muito da hora Aqui é um privadão Que é o papel higiênico Pra dar aquele Aquela gola Joia Pô Casona isso aqui Viu Casona Ainda tem aqui Um espaço pra varanda Ah tá Você tem acesso por fora Legal Mano Que casona bicho Vamos dar um tour aqui Uou Muito da hora Galera Muito da hora Eu moraria aqui fácil Apesar de ser no meio da selva né Pessoal Esse aqui é muito da hora Se liga só Hahaha Quem tá reconhecendo isso aqui pessoal? Pois é É nada mais nada menos Que a casa do lendário Não tá exatamente igual Tem um outro bloco diferente Mas Essa aqui pessoal Foi Esse aqui é o protótipo Da estátua que vocês viram lá Da casa que vocês veem Todos os dias aqui no canal Que basicamente Eu construí ela antes Nesse mapa aqui E depois inseri lá Se vocês observarem bem Esse aqui mano É um mapa Lá Do lendário Só que sem nada galera Virgenzão Sem coisa nenhuma Isso é muito legal Na verdade A minha estátua Não está aqui Ela tá Nessa parte aqui Mais ou menos Olha Ela tá bem aqui É aqui que ela fica Deixa eu limpar isso aqui Pra vocês verem Mano muito legal Eu vou mostrar pra vocês Com mais calma Vou mostrar pra vocês Onde fica a casa de cada um Pra vocês poderem se situar melhor Um detalhe também pessoal É que lá O bioma Originalmente Ia ser savana mesmo Né Só que aí A gente mudou Não a textura Mas as informações Do bioma Pra ele mudar de cor E ficar uma cor mais bonitinha Como essa aqui Tá ligado Como é hoje Por exemplo Mas enfim Aqui é onde ficava A minha estátua Ok Minha estátua Originalmente ia ficar aqui Só que o Matso A casa do Matso Fica bem aqui Então as nossas casas Iam ficar bem apertadas Uma com a outra Então eu movi minha casa Pra lá Entendeu Aí aqui a gente tem A casa do Júnior Pra cá Aqui em cima É a casa da Pandinha Aqui no meio A gente tem aquela praça bonita Tem a casa dos Marmotas Tá vendo Aqui fica a casa dos Marmotas Tá vendo Bem aqui debaixo A casa do Pocão Fica Aqui Se eu não me engano Aqui a casa do Pocão Bem por aqui Assim ó É aqui mesmo A casa do Cauê Vem aqui do lado A do Pedrinho Lá naquele rio Lá na frente E a da Cherry Fica aqui Ah é E é claro A da Cherry Fica mais ou menos Pra cá É aqui ó Ela é um pouquinho Mais perto do rio E a da Malena Fica mais ou menos Por aqui É E a da Laurinha Pro lado de lá Ah mano Olha aí galera Deixa eu fazer mais um tour Aqui bem Aqui distante Pra vocês poderem ver ó Pra vocês poderem reconhecer Tudo mesmo Olha Muito legal galera Eu não sabia que eu tinha Esse mapa aqui cara Se alguém tiver interesse Eu não sei se vai dar certo Acho que não vai dar cara É 1.7.10 Vou dar o barra seed aqui Mas eu acho que não vai dar certo Infelizmente pessoal Que precisa de mods Mas essa é a seed Mas eu acho que não vai dar certo Se vocês tentarem colocar Infelizmente Mas é legal pra ver ó As coordenadas Tá aqui ó Menos 8.26 9.4 2.4.7 Muito legal galera É exatamente esse mapa mano Muito da hora Ah isso aqui é muito da hora galera Quem se lembra desse vídeo Basicamente Esse aqui é o mapa Que eu joguei No Minecraft 2 É um vídeo meu Que eu intitulei Eu criei o Minecraft 2 Que basicamente Eu peguei o Minecraft Edicionei várias coisas Que eu achei que teria Numa segunda versão Do jogo Eu não vou explicar tanto Porque eu recomendo Vocês estarem vendo o vídeo Todos estão aparecendo aqui em cima Toda vez que eu faço Alguma recomendação Aparece aqui em cima Pra vocês poderem clicar E poder assistir o vídeo original Mano Olha isso aqui Coisa feia velho Meu Deus Deixa eu tentar jogar perto Olha isso velho Olha só Eu tô com uma textura aqui ó Tô com uma textura Backyard Craft Eu estou aqui também Com uns shaders Muito da hora né Olha só Como a luz passa né E é basicamente É isso galera É o Minecraft Com vários Tem algumas coisinhas novas aqui Deixa eu ver os mods Que eu coloquei Temos aqui Immocreatures Que eu achei que o Minecraft De eles seria mais animais Lá no vídeo Explica tudo com mais calma Tá ligado Tem mais geração De construções Tem várias construções Espalhadas pelo mundo O terreno mesmo galera Ele não é naturalmente gerado Ele é uma geração De terreno Diferente Pra parecer muito mais Mais natural mesmo Mais legal E olha só Tem o Mobenz Que a gente anda Mó bonita Assim ó Como é que a gente anda Que legal Tem outros efeitos sonoros A mais e tal Então é bem legal Só que como eu disse Eu não vou entrar em muitos detalhes Aqui não Vai ver o vídeo Que é mais interessante Olha mano Tem uma vila aqui Acho que eu cheguei a ver Essa vila no vídeo Deixa eu ver aqui pessoal Deixa eu achar um villager Pelo amor de Deus Eu quero achar um villager Nossa vozinha Meu Deus Que da hora essa cara Já que a gente tá falando Tanto de thumbnail Olha só as thumbnails Que eu geralmente faço Aqui no lendário É claro que não vai ter todas Que eu já fiz né pessoal Mas olha só Esse aqui foi um episódio Pra saga das armaduras Olha que bonitinho Várias armaduras reunidas aqui Que eu tirei pra foto Tira foto Vamos ver aqui ó Tem alguma coisa Que eu não sei o que eu fiz Ah acho que foi uma passagem secreta Que eu encontrei na minha base Uma parada muito esquisita lá Aqui é uma simulação de laboratório Pra algum episódio do avarite Que eu fiz Olha que da hora Que eu fiz esse laboratório Galera ficou muito da hora Isso aqui mano É claro né Precisa de um teto A gente poderia pegar um teto assim ó De laboratório e bloco mesmo Pra não ficar tão pesado ó Tampar aqui Tá ligado E aí ia ficar legal Olha Da hora fi Pô Zé Da hora isso aqui hein Tá vendo Andar aqui Ó véi Gostei desse laboratório Aqui eu tenho uma outra parada parecida Que é só pra tamo e mesa Aqui mais laboratório Isso aqui é tudo pra miniaturas dos vídeos Pessoal Tá sendo legal mostrar isso pra vocês Eu tô curtindo de verdade Isso aqui galera É uma ponte Japonesa Que eu fiz Pra ajudar a Cherry Numa série dela Eu acho que foi Cherryland Ela precisava de uma ajuda Pra fazer uma ponte japonesa Pra casa dela E aí a gente pegou aqui os mods Tem muito carpente Tem isso aqui galera E aí a gente fez isso Cara Ficou muito bonitinho Ficou realmente uma ponte japonesa Eu adorei Ficou muito legal Olha só galera O protótipo Da lojinha de venda de XP Olha o tamanho Que ia ser originalmente O projeto Ia ser muito Maior do que o original O final O projeto final Acabou sendo esse aqui né Como vocês podem ver Ele é bem parecido Com o projeto final Que tá lá no servidor Mas olha a diferença O tamanhozinho desse aqui E o tamanho Que ia ser o original Ia ser gigantesco Cara Nossa Tem mais coisa pra lá Ah o protótipo Do farol Que fica em cima Da nossa casa Que da hora Eu não sabia Que eu tinha ele aqui Nossa senhora É o farolzinho Que fica em cima Da estátua galera Muito legal Também tem muito Carpenters Block Aqui ó Carpenters Block Carpenters Block Ah aqui tem várias Thumbnails também Olha a parada pra Thumbnail Ah Nossa Isso aqui é muito antigo Isso aqui galera É o protótipo Da nossa sala De dormir O nosso quarto Que fica logo à direita Assim que a gente Entra na nossa casa Olha como é que ela ia ser Era bem feia velho Eu tava naquele projeto De fazer uma parada Bem natural Bem tipo assim Dentro da montanha Mas misturado Com natureza e tal Olha como é que tava Tava pesado mano Esse monte de cabossona Aqui tava muito pesado Tava esquisito Não ficou legal não Sabe Aí eu abandonei Esse projeto aqui Mas ia ter um monte De quedas d'água mesmo Em volta É Aqui ó Era eu testando O início Aquele corredor principal Da nossa casa Assim que a gente entra Tem um corredorzinho né Isso aqui ia ser originalmente Só que esse vidro aqui ó Onde tem água Foi trocado por um bioma né Que tem lá embaixo Com árvore e tudo mais Aqui foi outro projeto De quarto Só que acho que esse quarto Aqui era maior Do que o nosso lá Original viu galera Aqui é o projeto Da sala dos baús Como ia ser Esse aqui Ficou desse jeito mesmo né galera Esse aqui eu simplesmente Peguei e coloquei lá Eu não mudei nada Deixa eu ver Se tem mais coisas aqui Ah o projeto Da sala do nether Como vocês podem ver galera Eu não sou Muito bom Em se eu precisar Construir algo assim Na hora Não vai dar tão certo Eu gosto De planejar antes Projetar o que eu vou Construir antes E aí eu vou lá Pro episódio e faço Então por exemplo A sala do nether Tá muito parecida né Do portal do nether Aqui é o protótipo Da sala das armaduras Como vocês podem ver Aqui ó Esse aqui também Tá igualzinho Como vocês vêem lá Os detalhes Com slab de dark oak wood A glowstone aqui atrás E tal Então foi igualzinho Cara muito legal Eu não sabia que eu tinha Todas essas coisas cara E aqui eu tenho Uma espécie de clube Foi pra algum episódio Acho que esse aqui Foi do casal craft Se eu não me engano galera Que eu fiz isso aqui Mas olha só que legal Esse tomo água Que eu fiz Muito daorinha velho Ficou muito bonitinho Olha que gracinha Muito legal né galera Se você sente falta Dessa série Eu quero muito Que vocês comentem Que saudade Dessa série Que ela dispensa Apresentação Não é possível mano Se você tá assistindo Esse vídeo Você muito provavelmente Sabe que mapa que é esse Até porque não é tão antigo assim Tá Tá Fijamos que vocês Tá assistindo o canal Não conhece É novo aqui Esse aqui é o Super Casal Craft Foi a temporada Do Casal Craft A primeira temporada Do Casal Craft Foi uma série muito daora E até hoje Muita gente não sabe Por que que o Casal Craft Acabou Na verdade o Super Casal Craft Porque galera Olha o tanto de gente Que tem na nossa cidade Olha isso aqui Eu não posso afirmar 100% de certeza Mas eu acho que esse tanto de gente Bugou Nosso mapa É completamente bugado A gente tentava gravar Eu e a Cherry Cara Crachava toda hora Toda hora crachava Então a gente foi obrigado A parar de gravar Por ter simplesmente Crachado Crachava toda hora Não dá pra gravar Foi por isso Então é porque A gente enjoou Porque acabou as coisas Pra se fazer Não Tava impossível Tava impossível mesmo Mas muito legal Olha só Olha o estábuluzinho Olha o presente Que a Cherry me deu O Batmóvel Vai conferir a playlist Isso aqui foi uma série Muito daora Que vale muito a pena Ser assistida Aqui tinha a escola Que a Cherry fez Nossa Muito bonitinha Olha Olha que escolinha Mais bonitinha Galera Aqui ó A sala do diretor Tem a diretor No caso é a sala diretor Banheiro feminino Banheiro masculino Cara, nossa Muito legal Aqui tinha A área das corujas Mó legal Tinha também aqui O lugar dos carrinhos Batbat Que já era o parque De diversão Que a gente tava construindo Tem aqui A roda gigante Tem aqui do lado O porto dos pedalinhos Pra você poder alugar Pedalinho Muito daora Olha os pedalinhos Galera Muito legal Que legal Olha que legal Essa série Vai deixar a saudade Porque foi uma série Muito daora Muito daora O zoológico Que não tem animal nenhum Porque a gente foi obrigado A tirar o more creatures Aqui tá a nossa área De Lazer da nossa casa Né Nossa mansão aqui Colorida Metade vermelha Metade azul Vamos entrar nela Cara Muito daora Velho Muito daora Tá faltando skin Cara Olha só Tá faltando Da dona wilda Olha só Nossa sala aqui Nossa sala de gravações Cara Que saudade Da cozinha aqui Aqui embaixo Aqui embaixo Tem a área Das armaduras Das roupas De super herói Olha Que legal Olha outras roupas De super herói De vilão também Aqui ficavam Os nossos baús Que a gente não tinha Computador Aqui foi o nosso mapa Da Big Beta No final A gente conseguiu Ter a Big Beta Nós dois conseguimos Ter ela Cara Que saudade Velho Que saudade Isso aqui Pessoal Aqui ó Em cima A gente tinha Os quartos Dos meninos Cara Não Sério Aqui o nosso quarto Muito legal Acho que deu mais de 100 episódios Não deu galera Essa série Ela deu sim Eu tenho certeza Que deu Cara Mas é isso Infelizmente a gente teve que acabar a série Por questões técnicas mesmo O bagulho bugou E é claro Tem o Cristo Redentor ali Que a gente pulou de paraquedas Mas eu fico por aqui No vídeo de hoje Galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Desse episódio de Loucura Porque eu mostrei de tudo aqui pra vocês Eu sei que foi um vídeo muito aleatório Mas eu fiquei sem internet E eu não queria deixar vocês sem vídeo Eu acho que eu tenho muitas coisas legais Que eu posso mostrar pra vocês Não só isso que eu mostrei aqui Então É isso galera Eu espero que de verdade Que vocês tenham gostado De coração mesmo Se vocês curtiram Não esqueçam de explodir De like esse vídeo Desculpa por não ser vídeo De nenhuma série Que vocês estavam esperando Mas É aquele negócio Tem de acreditar sem internet Então é isso galera Fico por aqui Até a próxima Falou E fui Tchau pessoal